Na teoria, uma beleza. Os animais conservados nos potes, a pele da sucuri, uma das maiores do mundo, e o chucário da cascavel, tudo ao alcance dos alunos no laboratório. Já na prática é diferente. As expressões assustadas aos poucos mudam e revelam o interesse em aprender sobre as serpentes. Eu vou levar muita informação, porque como eu sou técnica em meio ambiente, trabalho no meio do mato, e é bom saber identificar se é venenosa ou se não é, se pode causar algum perigo. Então eu acho muito importante o nosso autoconhecimento mesmo. Os alunos têm noções sobre como lidar quando encontrar uma serpente e descobrir se ela é venenosa ou não. Os instrutores do curso ensinam também como se comportar em caso de picadas. Tudo isso para quebrar alguns mitos. Uma das principais personalidades desse curso é desmistificar um pouco essa fama das serpentes serem animais perigosos e completamente assustadores. Realmente nós temos espécies peçonhentas, mas a grande maioria delas não são. A Marina, instrutora do curso, vai pegar agora uma serpente para a gente, porque existe uma parte prática do curso que permite o contato direto dos animais com os participantes. Essa aqui, por exemplo, é uma salamanta comum em regiões de mata fechada. Marina, isso aqui que eu fiz agora não se deve fazer quando você encontra uma serpente na natureza, certo? Certo. Principalmente porque muitas pessoas não conhecem, não sabem identificar uma serpente peçonhenta, de uma não peçonhenta. No Brasil, como tem uma diversidade muito grande, é mais difícil diferenciar. Então o ideal é não manusear o bicho. Se tiver um gancho, algum equipamento necessário, igual a gente tem no serpentário, aí sim. Mas caso não tenha, o ideal é deixar o bicho onde ele estiver. As mais perigosas ficam presas. De umas, o veneno é extraído. Outras são alimentadas. As não peçonhentas, ou seja, aquelas que não injetam veneno, ficam à disposição dos participantes. Realmente, quando eles têm um contato com os animais vivos, as reações são completamente diversas. Vão desde o pânico geral, até alguma reação de curiosidade, de querer entender. Então é muito interessante essa experiência da gente ter os bichos vivos e colocar isso na mão dos fazendeiros. Eu achei que eu teria medo no início, mas eu não tive. Eu estou bem carajosa, eu acho.